É tão chato jogar sozinho, a gente ficar falando aqui sozinho Não, é uma menina que curtiu aqui a live que tá assistindo O Tiddles não quis saber jogar comigo hoje Nossa, Corn Flake E se eu perder essa, eu desisto E se eu perder essa, eu desisto E se eu perder essa, eu desisto Serpente swiftness Serpente swiftness Serpente swiftness Serpente swiftness Serpente swiftness Ah, fala sério, véi Serpente swiftness Serpente swiftness É, hoje não é dia da noite com as mates não, gente Estão 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 Get out of this. Get out of this. Jogando o erro dos caras pra ganhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bate, torre maldita! Boa! Tentei cancelar o recal, ainda não consegui. Tentei, tentei, tentei. Obrigado. 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 Serpentes. 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 Joga o Clays, eu jogo o LOL também Só que o LOL eu não consigo streamar Ah, capeta Toma, listo Tá chegando, Kukuka? Ah Get out of this Tá chegando, Kukuka? Tá chegando, Kukuka? Tchau 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 Vamos lá! Serviço A A E A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Eu sou muito tronco com esse controle, cara. O que é isso? 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 O que é isso?